Eu quero começar o vídeo de hoje com uma provocação a um amigo e espectador assíduo, petistas desses não declarados, que num dos discursos do Bolsonaro na ONU me ligou quase chorando, dizendo que estava morrendo de vergonha de ser brasileiro. E agora, como será que você, amigo petista, se sente vendo e ouvindo um ex-presidiário, no esplendor de toda a sua hipocrisia, discursando lá na ONU? Será que o seu coração petista está cheio de orgulho ainda? Mas antes eu quero que você, que não é petista nem nada, preste muita atenção à promoção que eu vou anunciar agora, porque essa é a nossa promoção mais agressiva. A gente quer te puxar pelo colarinho mesmo e te trazer aqui pra Gazeta do Povo. A gente quer que você conheça o nosso trabalho e não nos largue mais. Por isso, clicando no link da descrição e assinando a Gazeta do Povo, agora você paga apenas R$ 1,00 por seis meses de assinatura. Não é R$ 1,00 por mês durante seis meses, não. É R$ 1,00 só até março. Porque só na Gazeta do Povo você lê crônicas como essa daí, ó, que eu publiquei na terça-feira, e na qual eu digo que o Alexandre de Moraes vai mandar prender todo mundo que gosta de calor. Ah, o quê? Não vai me dizer que você também gosta de calor, né? Que decepção. E é aqui do conforto dos refrigeradíssimos estúdios da Gazeta do Povo que eu chamo ela, a Vinheta. R$ 1,00 por seis meses de assinatura, hein? Esse Jorge só pode estar ficando louco. Mas vamos seguir com o vídeo, porque o Lula discursou na ONU nessa que, se eu não me perdi nas contas, foi a vigésima viagem internacional do ex-presidiário. Que, claro, levou a tirar colo não só a inseparável Janja, como também uma trupe disposta a aplaudir entusiasmadamente qualquer coisa que ele falasse. Dá um zoom na cara aí de deslumbrada da Janja, Lucas. Esses foram os aplausos no momento em que o Lula, que até ontem mesmo estava na cadeia, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, sobe no palco da ONU. Aí o Lula começa a falar e, bom, antes de comentar alguns trechos do discurso do Lula na ONU, eu quero pedir licença para citar a concorrência e para dar os parabéns aos colegas do site O Antagonista, que tiveram essa brilhante ideia aí, uma cartela de bingo, para você se divertir com as platitudes, os clichês e as bobagens ditas pelo Lula durante o discurso. Por que eu não pensei nisso antes? De qualquer modo, eu acho que a gente pode usar a ideia para brincar um pouquinho aqui. Então vamos lá. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com a nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Bingo! O Brasil está de volta, sim, claro. O Lula voltou a se aliar a ditadores. O Toffoli passou a mão na cabeça de empreiteiras envolvidas em escândalos de corrupção. O governo voltou a gastar sem controle e nós, os brasileiros, estamos mais unidos do que nunca. Só nesse mundo bizarro de gente que assinou aquela cartinha pela democracia para apoiar a ditadura do PT em colúio com o STF. Mas deixa para lá. Fala aí, Lula! Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres no orçamento nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao seu patrimônio. Bingo! Nesse trecho que você viu aí, o Lula fala um monte de bobagem numa mistura de demagogia, populismo e ignorância econômica. É o velho discursinho de DCE que move o PT, agora sem máscaras, apenas com a cara de pau do Lula. Por falar em cara de pau, me pergunta se o Lula mentiu. Claro que mentiu. Acompanhe comigo no replay. Ao longo dos últimos oito meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. Bingo! O Lula só esqueceu de dizer que o desmatamento pode até ter diminuído. Se bem que não dá para confiar muito em estatística nenhuma aí vinda desse governo. Mas, como eu dizia, o desmatamento pode até ter diminuído. Mas as queimadas são as maiores dos últimos cinco anos. Tanto que o Amazonas teve de decretar emergência. Mas eu entendo, né? Porque pode até ser devastação. Mas é devastação com amor. Né, petistas? E agora, prepare-se porque você vai entrar numa cápsula do tempo. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Bingo! Neoliberalismo, Lula? Em pleno 2023? Haja naftalina, hein? Bom, eu poderia ficar aqui horas e horas mostrando todo o vazio desse discurso. Mas, como você sabe, petista nenhum vai se deixar convencer de que o painho é uma fraude. Uma fraude que eles amam. Nem que para mais eles tenham que desprezar a racionalidade, os fatos e a verdade. Para finalizar, o discurso do Lula na ONU foi marcado por essa imagem emblemática do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, tirando catota enquanto o Lula é aplaudido. Aplaudiu um ex-presidiário, o líder de um partido que destruiu a economia. Um fantoche da USP que vive de repetir discursinho comunista mofado. Que conceito! Chegou até aqui? Muito obrigado pela sua audiência, mas ó, eu fiquei sabendo que você ainda não assina a Gazeta do Povo. É verdade? Pô, que decepção, hein? Mas não tem problema não. Porque, como eu falei no início deste vídeo, a gente está disposto a extremos para ter você como nosso assinante. Por isso, para assinar a Gazeta do Povo, agora, basta clicar no link da descrição. Você paga só R$ 1,00 por seis meses de assinatura. É só R$ 1,00 por seis meses, ou melhor, menos de R$ 0,17 por mês. Assine e, como sempre, dê o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima! Até a próxima! Promoção Todos Gazeta. Os seis primeiros meses saem por apenas R$ 1,00. A Gazeta decidiu que era hora de abrir as portas para o maior número possível de brasileiros. Esta é uma proposta por tempo limitado para novos assinantes. E o valor após o período promocional é de R$ 25,90 por mês. Se não gostar, você pode cancelar seu apoio quando quiser. Clique no link e assine agora! A Gazeta. A Gazeta. A Gazeta. E aí